5 pessoas foram presas, gente. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Ubar, Tocantins, Leopoldina e também na cidade de Recreio. Segundo o Ministério Público, o grupo é suspeito de praticar os crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e associação ao tráfico. Com suspeitos foram apreendidos 50 barras de maconha, duas armas de fogo, um veículo clonado, diversos celulares e também outros eletrônicos. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, resultante na prisão de 5 indivíduos, aproximadamente 25 quilos da substância entorpecente conhecida como maconha, além de armas de fogo de grosso calibre, munições, balanças de precisões, dentre outros materiais afetos ao tráfico de drogas. A operação de espojo, como o próprio nome diz, é um desdobramento, é uma ramificação oriunda de encontros fortuitos de prova decorrente da operação delestite, deflagrada também pelo GAECO Regional no início do ano de 2019, com o mesmo intuito, apuração de crimes voltados ao tráfico de substâncias entorpecentes na região da zona da Mata Mineira. As investigações vão persistir, vão prosseguir em conjunto com outros promotores de justiça, outros policiais, para que nós possamos, de fato, apresentar à sociedade um resultado satisfatório. Obrigado.